Despedido do Felipe e da Rafa que vão passar 3 meses longe da gente Fui assaltada, entraram na minha casa e roubaram dinheiro Porque 60 dólares é muito dinheiro 9, só tem 14 Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal Nossa, meu armário ali, que vergonha Eu tô indo lá pra mansão agora Porque a gente vai fazer uma noite de chapa de despedido do Felipe e da Rafa Que vão passar 3 meses longe da gente Meu coração está na mão Meu coração está na mão, gente Porque eu vou ficar com muita saudade deles A gente tá aí desde a quarentena, convivendo junto, gravando vários vídeos juntos E eles vão ficar esse tempo todo longe da gente Mais ou menos, quase 3 meses, né? E a gente já tá com saudade, mas a gente tá indo pra lá pra se despedir Então já deixa um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal pra não perder nada E bora pra mansão, porque hoje a gente quer fazer algumas brincadeiras Não sei se vai falar brincadeiras, ninguém cai na minha, gente Ninguém gosta de brincar Comenta aqui se você gosta de brincar, gente, vamos brincadeira Mímica, essas coisas eu amo, mas vou tentar convencer Então a gente vai pra lá pra comer, com certeza Pra ficar junto, é isso Partiu mansão, partiu, bora comigo Cheguei aqui, olha a chapa rolando Só tem bacon, porque a gente já comeu toda a carne, né, Rafa? Sim, a gente foi muito rápido A gente comeu toda a carne, sobrou o bacon Porque o bacon tá um pouquinho salgado, né? E agora o chapeiro tá chorando, porque a gente tá pedindo mais carne A gente bota pressão Gostaria de o quê? Falar do look da Rafa Isso, gente Tá lindo, tá? É um look... Inspirado aonde? Inspirado metade no meu namorado Metade no frio E até metade... No dia dos namorados Namorado também, entendeu? É um look romântico Pensei que você fosse falar dos alpes, não sei o quê Alpes também Alpes suínos Isso aqui é da Suíça Gente, eu ia falar alpes suínos de você Alpes suínos, acho que sim, combina com o osp E o Felipe tá ali comendo, né, Lipe? E o seu look, não, tô brincando Seu look não é especial E o meu pai tá aqui de chapeiro Preparando a próxima carne, porque ele já acabou Deixa eu ver Ah, tá bem bonita É bonita, hein? Bem bonita Estamos no dia seguinte E eu tava toda boba achando que eu ia entregar 60 dólares Que eu tinha encontrado numa jaqueta minha Quem lembra dessa história? A gente tava gravando férias de verão em desenho Fevereiro de 2020 eu encontrei 60 dólares na minha cabeça Eu achei que eu tinha encontrado 60 dólares na minha jaqueta E falei, vou entregar pra vocês Vocês compram qualquer coisa e tal Enfim, me surpreendam com os 60 dólares que eu já tinha aqui em casa Fui pegar os 60 dólares agora E olha só o que tem Temos aqui 5, né, dólares E aí vai ter aqui, ó 1 Ai 2 3 4 5 6 7 8 9 Né, então nós temos aqui Temos aqui 14 dólares E eu fiquei pensando, nossa, fui assaltada Entraram na minha casa e roubaram o dinheiro? Não Eu sou louca Eu achei que tinha 60 dólares Mas provavelmente o que aconteceu? Eu olhei e falei assim Nossa, 15 dólares Sei lá, 14 dólares Equivale a 60 reais E aí eu tava achando que eu tinha 60 dólares Mas eu não tinha Eu tinha 15 14 dólares Parabéns, Stephanie E agora eu tava criando uma super expectativa, né Uma mega expectativa Que eu ia dar 60 dólares E eles iam trazer várias coisas Com 60 dólares Mas não, 14 Eu vou dar 14 dólares Pelo menos alguma coisa Não, eu vou chegar lá na mansão com 15 dólares Eu tava... 14 dólares, né? E eu tava fazendo mó propaganda Falei, gente, eu vou dar 60 dólares Vocês têm que me surpreender Eu quero coisas legais E tudo mais Vou fazer uma trollagem com a Rafa Vou falar assim Rafa, aqui os 60 dólares Eu vou entregar pra ela Vou ver o que ela vai falar Eu vou explicar essa história louca Eu tirei, não sei nem da onde Eu tirei que eu tinha 60 dólares Mas na verdade não tenho Vai, Rafa, toma 60 dólares Confere aí Me surpreenda com 60 dólares Pode ser coisas eletrônicas Pode ser maquiagem Pode ser coisas caras Porque 60 dólares é muito dinheiro 9 Eu tenho 14 Pois é Eu acho que eu pensei assim Eu tenho o equivalente a 60 reais Na época que eu encontrei Cara, eu fiquei muito triste, Rafa Eu falei, gente, a Rafa tava reclamando Ela queria que eu desse 100 dólares Sim E nem pensei que eu dei Pelo menos pra eu conseguir comprar alguma coisa legal Agora você tem 14 Quando você voltar Cara Tem que me surpreender muito É, vai ser pior 14 dólares Não, eu vou gravar isso Grava, grava, grava Vai ser muito bom Vai ser muito bom Vamos ver o que eu consigo comprar Com 14 dólares Na loja de 1 dólares Você vai trazer 14 coisas É verdade Vamos tentar Vai, Rafa Look de viagem O Felipe nem tem look de viagem Ele vai decidir Vai ficar 5 horas É, vai atrasar um pouquinho, gente Mas, ó Eu vou com esse casaco Que ele é bem fofinho E ele é quente Isso Blusa básica preta Não tem erro Não incomoda Essa é maravilhosa Então tá bom Eu vou tomar branca Mas depois assim Comi alguma coisa Sujei Ah, é verdade Não tem como Não tem que ser preta mesmo Quando eu viajei pra Orlando A última vez Eu fui de preto também É, preto é ótimo Calça confortável E um tênis E um tênis Eu ia com esse Mas tô conversando com a Stephanie Que esse tênis aqui Não é tão confortável Não é tão confortável Nível viagem Nível viagem Tem que ser muito Nível viagem tem que ser Tendo assim Se calçou Você vai ficar com ele muito tempo Sim Esse aqui é confortável Pra você ir no shopping E voltar Sim Agora pra viajar Aeroporto 15 horas de viagem Pois é, não Muito tempo Tu vai levar chinelo Na mala de mão? Na mala de mão não Só na mala de mão É, eu da outra vez Eu levei Eu não sei Eu não sei Não Vamos fazer o que Não, mas isso aqui Dá pra ver o nível De organização Olha só, gente Eu gosto de botar Mala bem organizada Gente, eu adorei Gente, eu tô muito Eu gostei muito disso Isso é muito bom Isso é muito bom, gente As bolsas estão tudo Botei aqui e tal Aí tem máscara, né Que é essencial Tem muitas máscaras Casacos Gente, casacos Meu Deus Não dá pra acreditar Que tem isso tudo de casaco aí Não dá pra acreditar Casacos Isso aqui são duas blusas De botão Gente, não tem condições Eu passei bem passadinha E botar Bem passadinha Tá bem passadinha Tá organizada, né, gente? Cara, cara, o tamanho Eu tô impressionada Com o tamanho das paradas Isso aqui tem muito produto De cabelo De cabelo Caraca, mas tu vai comprar lá, né, Rafa? Eu não sei Precisa de levar tanto assim Eu não sei Eu tô querendo não comprar lá Tô querendo, sei lá, usar Essa bolsinha é muito legal Esse aqui são miniaturas de viagem Ah, isso aí é bem útil Bem útil Tem alta Mas ainda é da loira, tá vendo? É de loiro Ah, mas tá bom É, vou usar mesmo assim, né? Ah, eu adorei Essa bolsinha da Story Secrets Essa bolsinha é muito boa Mas eu pretendo usar tudo isso na viagem, né? Não, e não comprar E não comprar Entendi E aí só comprar pra trazer mesmo Não pra ficar usando lá, sabe? Ah, eu adorei, Rafa Ela ainda tem kits estes Pra quando ela trouxer as coisas Que ela vai comprar Sim, claro Isso é o quê? Organização Organização E eu vou também pegar tênis, né? Que eu vou levar alguns tênis E aí vai estar tudo pronto Ah, eu vou ficar com saudade Pô, na mala Aqui vai a Stephanie Enquanto isso A parte do Luiz é essa aqui, ó Há mais de duas horas Ele falou Em 15 minutos eu resolvo isso E continua do mesmo jeito A Rafa tá ali também Não evoluiu muito não Mas a tela já tá bem arrumadinha Mas a do Luiz Meu Deus E aquela mala ali, ó Aquela mala ali tá assim, gente Há três dias Ele fala que em 15 minutos resolve Eles vão viajar há poucos dias Vai dar ruim isso aqui Ele vai ter uma hora que vai ficar tenso A esperança é a última que morre, né, gente? Eu vou procurar os meus 60 dólares Cara, eu não tô conseguindo acreditar Que isso foi uma história Que eu inventei na minha cabeça Então eu vou procurar mais uma vez E vou mostrar a possibilidade, né? Dos lugares, na verdade, possíveis É, da onde ele poderia estar Sim, o Teppinho está aqui na minha cama Descansando o almoço, né, Pebo? Ó, essa daqui é a minha Meu porta-documentos Eu amo isso aqui, gente Eu comprei, amortei um pão E eu adoro que eu boto cartão Que eu não uso mais Ou que eu não gosto de andar junto É, passaporte Essas coisas E aí, ele deveria estar aqui dentro Dentro de um envelope como esse, ó Esse envelope aqui É um mantigaço Última viagem que eu fiz E eu guardo aqui pra colocar os dólares que faltavam Mas, Pepinho Não está aqui Eu não vou mostrar pra vocês aqui Porque tem muitos documentos e tal Tem meu passaporte, olha Hum, que saudade de viajar Mas tem meu passaporte Tem minha identidade, meu título de eleitor Eu não vou mostrar pra vocês Mas eu tô aqui tirando tudo E o dinheiro não está aqui Gente, será que isso realmente foi uma viagem na minha cabeça? Será que eu seria capaz de achar Eu confundir 60 reais com 60 dólares? Sei lá Sei lá, eu tô achando que sim Tô ficando bem triste com isso Não está aqui, gente De novo, pela quarta vez eu procurei Não está aqui Vou dar mais uma olhada ali Porque tem umas pastas importantes Mas... Que decepção Tava olhando aqui meu passaporte Eu tampei aqui, gente, algumas coisas Porque são bem importantes Eu não posso divulgar Tipo, números, passaportes, essas coisas Mas eu tampei aqui Mas olha só, dá pra ver Que esse aqui foi a segunda vez que a gente foi lá Foi em 2018 A gente foi, ó Abril de 2018 E aí a gente poderia voltar até outubro de 2018, né? Porque lá eles colocam Tipo, a data que você entrou E um limite pra você voltar pra casa, né? Porque o nosso visto é de turismo E trabalho, ó De turismo e trabalho Olha, alguma coisa assim Então esse aqui foi de 2018 Esse aqui foi a primeira vez que eu fui Olha só Mais de 2017 A gente poderia voltar até novembro de 2017, gente Foi a primeira vez que a gente foi Esse aqui foi a segunda A segunda vez que a gente levou meu pai e minha mãe E essa daqui foi a última vez que a gente foi, galera A gente foi, ó Em outubro de 2019 E a gente poderia voltar até abril de 2020 Mas não, a gente ficou também 15 dias, eu acho, dessa vez Nossa, que saudade dessa viagem Daí que eu tenho essa baguncinha aqui Que poderia estar aqui, entendeu? Mas eu já olhei E não se encontra, ó Documento do carro Tem óculos Tem carteira de vacinação Essa bagunça aqui Tinha que estar aqui Ou Não, aqui não Ou aqui Porque aqui Tem um monte de documento também Eu vou dar uma olhadinha aqui Tô aqui dando uma olhada Eu acordei cedo hoje, entendeu? Pra procurar esse dinheiro Pra pensar assim, cara Será? Será que eu realmente delirei? E eu tô achando que sim, gente Porque eu tô abrindo pastas Eu tô Gente, não Não é possível Que vergonha alheia E pior que eu fiz uma propaganda Eu tava falando pra Rafa Rafa, eu vou te dar 60 dólares Você me surpreenda Traga coisas legais Maquiagem, quero surpresa E ela falou assim Pô, Stephanie Troca o resto do dinheiro E me dá 100 Só que eu falei Ah, não, Rafa Eu não vou pra É, não vou pro shopping Não vou pra esses lugares Pra trocar dinheiro, não E 60 dólares tá ótimo Porque, gente O dólar tá lá em cima Eu não ia trocar Eu ia pegar mais 40 dólares Pra isso, sabe? Aí ela falou Beleza, me dá 60 dólares Mas ela tava falando Caraca, troca o resto Meu Deus, eu encontrei um óculos Que eu achei Que não estava aqui comigo Meu Deus, obrigada Gente, eu achei que esse óculos Estava no meu trabalho E ele tá aqui Gente, que alegria O que que acontece? Eu só tenho um óculos Desde que a pandemia começou Eu tinha que ter feito outro Outro óculos E eu só tinha um Aí eu perdi E às vezes ficava desesperada E o outro tava aqui o tempo todo E eu não sabia Que alegria Meu Deus, obrigada Pelo menos eu encontrei meus óculos Enfim E aí eu falei Não vou trocar Não vou trocar E aí foi isso Pior que eu botei uma expectativa Que tinha 60 dólares A Rafa já tava fazendo vários planos Falando Ai, eu vou te surpreender Que não sei o que Eram só 14 14 dólares Mas tudo bem Vou continuar procurando aqui Daqui a pouco eu falo Se eu encontrei ou não Gente, vou até procurar Mais uns óculos aqui Galera, já passou um tempinho aí E eu realmente não encontrei o dinheiro Eu acho que eu só sonhei com isso Ou realmente me confundi Como eu falei pra vocês Mas tudo bem Que o desafio pra Rafa Vai ser ainda maior, entendeu? Ela vai ter que me surpreender Ainda mais com esse dinheiro Mas como eu falei Lá tem a Dollar Tree Que é a minha loja favorita de lá Tudo por um dólar Mas assim, é tudo mesmo, gente Procura aí na internet Tem várias pessoas no YouTube Fazendo tour pela Dollar Tree e tal E aí vocês tem noção Que tem umas coisas muito legais Por um dólar Tipo maquiagem Coisa de cozinha Enfim, muitas coisas E aí eu acho que vai ser Mais difícil ainda pra Rafa Me surpreender com 14 dólares Mas tá bom Se ela for nessa loja Ela vai trazer 14 coisas Eu vou ficar super feliz E é isso Eu sonhei Gente, comenta aqui Se você tem alguma história Parecida com essa Bom, é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Eu vou tentar gravar um vídeo Da ida do Felipe Da Rafa E da Ju A gente indo lá no aeroporto Com eles Porque eles têm muito amado Eles vão passar muito tempo lá Como eu falei Quase três meses A gente tá com o coração na mão Porque a gente vai ficar Com muita saudade Como eu falei pra vocês A gente tá convivendo aí Durante essa pandemia Então eles são O nosso grupo de convivência Então Eles passarem Três Três meses longe Vai ser muito dolorido A gente vai ficar com muita saudade Porque a gente só tem Convívio com eles Nesse um ano e pouco De pandemia, né Mas Enfim, gente Eu vou tentar gravar esse vídeo Pra vocês Do aeroporto, tá Porque a gente vai Pra ajudar Gente, já deu um rolo O negócio do aeroporto Acompanha os próximos vlogs Que eu vou explicar Mas a gente vai pra ajudar Porque, enfim Como eu falei Tem muitas malas Então até onde a gente puder Carregar as malas deles Ajudar e tudo É bom pra eles, né E Cara Negócio de viagem É muito bom Mas dá muito nervoso Porque a gente tem medo De dar alguma coisa errada Até o final Até o finalzinho, né Então a gente vai Pra dar essa força E tudo mais E aí eu vou gravar Vou tentar gravar pra vocês, tá bom Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de clicar em gostei E se inscrever aqui no canal Pra não perder nada Um beijo E até mais Tchau